O cheiro das flores, o canto dos pássaros e um calor acima da média. Setembro mal começou e a primavera já deu as caras por aqui. E não é só impressão não, as altas temperaturas e a antecipação das flores mostram que o inverno não foi tão frio assim e que a estação mais colorida do ano chegou mais cedo. É o mês de setembro, especialmente final de agosto, ao começo mesmo que distante ainda da primavera astronômica que a gente tem lá por volta do dia 20 de setembro, nós já temos o que a gente chama de primavera meteorológica. O começo já desses ingressos de ar mais quente, a mudança dos padrões de circulação de ventos já em direção que a gente tem tipicamente da primavera. Então, do ponto de vista meteorológico, a gente já começa a sentir isso acontecendo agora final de agosto, começo de setembro. E é justamente nessa época que aumenta a ocorrência de alergias e doenças respiratórias. Para esse médico pneumologista, a mudança brusca de temperatura e a presença do pólen são fatores que podem contribuir para isso. Junto com esse quadro, na verdade, essa época do ano, a gente tem bastante, tem as pessoas que são hipersensíveis, as pessoas que já têm as suas alergias, que têm alergia respiratória, seja rinite, seja asma, sejam faringites do ponto de vista alérgico, elas tendem a piorar, tanto com essa exposição às mudanças de temperatura, quanto à alergia própria da floração. Isso afeta muito a minha imunidade também. Eu sempre fico com a garganta inflamada, a imunidade dá uma abaixada, eu fico cheia de afto. Se está muito frio e aí muda para muito quente, eu já sinto bastante gripe, resfriado, minha garganta dói. Nesses casos, vai a dica. Que é manter os ambientes mais ou menos arejados, manter limpo, limpezas constantes de ar-condicionado, seja de casa, seja do carro, evitar muitas coisas que tenham tecido, na verdade, que são almofadas, tapetes, cortinas. Pelo campus, as aléias, IPs, grinaldas de noiva e bocas de leão indicam que algo está mudando. É o início da floração, que dessa vez também veio mais cedo. Provavelmente está relacionado ao clima, talvez um inverno com períodos mais quentes, no meio do inverno, o que acabou sinalizando, talvez, para essas plantas que era o horário de florescer, talvez um pouco de forma desregulada. Embora a paisagem fique mais bonita, a floração antecipada pode trazer alguns riscos. Se a temperatura cair demais logo depois da floração, como aconteceu nos últimos dias, tanto as plantas quanto a polinização pode ser prejudicada. As abelhas, muitas delas, abelhas e outros insetos polinizadores, com temperaturas mais baixas, eles se recolhem e acabam, talvez, não polinizando essas flores. Ou a própria planta, após ter florescido num período quente, vem o inverno de novo, esfria muito, quem sabe até abortar o desenvolvimento desses frutos, e essa planta não desenvolver frutos e sementes depois, pode ter esse impacto também. O último mês foi mais quente e seco do que o normal. Isso porque as frentes frias, que deveriam chegar no sul do país, permaneceram na Argentina e no Uruguai, por causa de bloqueios atmosféricos. É por isso que a primavera, prevista no calendário para começar em 22 de setembro, pode trazer chuvas e tempestades. Nos próximos meses, como a gente continua com a influência do fenômeno Ninho, e é um fenômeno Ninho bastante intenso, nós esperamos que a primavera seja de bastante chuva, ou seja, esses extremos de chuva que têm acontecido agora, devem se tornar frequentes, acontecer com uma certa frequência. A gente vai ter uma temperatura regulada, de certa forma, sem muitos extremos, mas acima da média histórica. Então, vai ser uma primavera mais aquecida, mesmo que a gente não tenha, talvez, extremos de calor, como a gente presenciou no período de inverno.